Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com mais um de novidades do NBA 2K22. Estamos muito perto do lançamento, menos de 30 dias aí, por conta de 20 dias mais ou menos do lançamento do jogo. Vai lançar no dia 10 de setembro para as plataformas PS4, Xbox One, PS5, enfim. Já fiz um vídeo explicando como que serão os jogos, se você está se perguntando se vai ser o mesmo gameplay e o mesmo parque pros dois, não vai ser. A velha geração vai ter um gameplay e um parque e a nova geração vai ter outro gameplay e outro parque e o PC está encaixado na velha geração. Eu quis falar isso aqui rápido porque eu sei que muita gente vai perguntar e muita gente não vai ter assistido outro vídeo. Bom, esse vídeo aqui de novidades traz uma novidade muito interessante que eu gostei bastante, eu debati ela em live ontem. Se você não viu, corre lá, o link vai estar na descrição, você pode dar uma olhada no Void. Fiquei em uma hora, mais de uma hora, discutindo essa novidade e eu vou resumir o que se trata ela agora, certo? Seguinte, a 2K lançou um blog para falar de algumas coisas que vai ter no 2K22, dentre elas o passe de batalha ou de temporada que eles estão chamando. Você pode, vou deixar o link na descrição também para você entrar nesse blog e ler, está tudo em português, você pode ler coisa por coisa aqui que tem. Tem novidades do Mike Carri, novidades também do My Team. Normalmente eu sempre faço esses vídeos lendo esses blogs, só que eu vou focar no modo aqui que eu quero trazer para vocês. Tem um DW também, que é a WNBA, que também tem novidades, que são bem legais para quem vai jogar esse modo. Então, vou focar no que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. O 2K começa aqui falando que ao longo dos anos, o 2K se transformou em tudo. E agora, eles estão trazendo as temporadas para o 2K. Introduzimos as temporadas em uma nova forma de subir de nível e ganhar recompensas no My Team. E agora estamos ampliando ainda mais no 2K22. Temporadas terão papel importante em todo o 2K22, seja no My Carri, no My Team ou no DW. DW, como eu falei, WNBA, mas está somente para a nova geração. Você vai poder acessar conteúdos novos e ganhar recompensas simplesmente por jogar, sem custo adicional. Então, se você está se perguntando quanto de VC isso vai valer, relaxa, porque é tudo de graça, né? Tudo ali, nada você pode adquirir com um VC dentro dessas temporadas. Então, vamos pular direto para isso, tá? Explore todas as opções de atividade na Siri e na Neighborhood, como eu falei. Siri, a cidade, no PlayStation 5, na nova geração. E o Neighborhood, que é um Neighborhood diferente, eu falei qual vai ser no primeiro vídeo de novidades, né? Vai ser meio que nos barcos ali. Cada temporada vai ser um visual diferente para quem joga no PS4 e no Xbox One. E vai ser bem legal. Então, vamos pular direto para isso, para eu não enrolar muito no vídeo. Se vocês quiserem ler todo o blog, o link vai estar aí, vai estar em português, o blog deles mesmo. Então, você pode entrar e ler. Seguinte, como que vai ser a temporada? Dentro do jogo, as temporadas vão ser como se fosse aquele passo de batalha do Fortnite, do COD e de outros jogos aí que a gente vê, né? Cada mês vai ser uma temporada. Na verdade, cada seis semanas, né? Eu vou abrir a imagem aqui para ficar melhor para vocês assistirem, para vocês verem, né? Em setembro, vamos ter a temporada 1, outubro, temporada 2, depois dezembro, temporada 3, janeiro, 4, fevereiro, 5ª temporada, aí abril, a sexta. Vocês verem, né? A gente discutiu isso na live e a galera comentou, né? Que pode ser jogadores da NBA. A gente estava teorizando quais são aqui. Por exemplo, esse primeiro parece muito com a sombra do Kairi, né? Será que essa segunda temporada vai ser algo relacionado ao Kairi? Esse aqui parece muito o Traiang, enfim, bota aí nos comentários, ó. Agosto, parece Zion, né? Mas como é que funciona, ó? Jogue e ganhe recompensas. Recompensas da nova temporada, XP, desafios e planos, novas músicas e itens de vestuário. Vocês estão vendo que cada mês ali vai ser uma temporada diferente na NBA e essas temporadas, elas vão dar itens. Nessa nova imagem aqui, você vai conseguir ver legal como é que é, ó. Cada temporada vai ter 40 level, né? Vocês podem ver aqui, ó, level 28, 29, 30, 31. Cada level vai dar um item diferente, certo? Vai ter itens variados. E alguns itens vão, inclusive, influenciar no jogo, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha esse sleeve dando mais um de mid-range, né? De arremesso de média distância. Eu imagino que pode ter tênis que dê mais um de speed ou mais um de acceleration. Tipo, luva que dê mais um de ball handle, tá ligado? Outra coisa que dê mais um de bolas 3 pontos. Alguma camisa ou alguma coisa que dê mais um de enterrada. Enfim, vai ser bem legal. Vai ser uma dinâmica muito diferente. Então, não teremos mais... Vocês estão vendo aqui, ó, level 1, overall 60. Não teremos mais Elite, Superstar e essas paradas, não. Teremos agora as temporadas, né? Nós temos aqui 9 temporadas ao longo do game. E cada temporada, 40 level, né? Então, você vai poder subir de 1 a 40. E cada level desse, você tem uma recompensa dentro das temporadas do 2K, né? Lembrando, sempre, né? Como o passe de batalha do Fortnite e de outros jogos. O último level é sempre o mais recompensador. Sempre vem uma parada diferente, né? E eles já falaram que o level 40 do passe de batalha 1, né? Do passe de temporada 1, eu estou falando do passe de batalha, mas é porque é modo mínimo de falar. A primeira temporada, ó, o level 40 vai ser um kart. Pra você andar na cidade ou no neighborhood. Olha aí, ó. Olha aí, o level 34 ganha mais uma bad, cara. Olha isso, o level 39, na verdade. Você ganha mais uma bad, cara. Isso é muito maneiro. Isso vai, cara, isso vai mudar o jogo bastante. Por que eu estou falando isso que vai mudar o jogo? Porque muita gente vai ficar com vontade de jogar o jogo agora pra atingir o level naquela temporada, né? Eu dei até um exemplo. Por exemplo, eu vou querer um kart, pô. O kart eu acho maneiro. Vai ser maneiro andar na cidade com o kart. Então, na primeira temporada, eu vou querer chegar ao level 40, tá ligado? Pra pegar o kart. Ou também, ó, o 39. Eu acho que, pô, mais uma bad. Ou uma e você escolhe onde é. Acho que é uma e você escolhe onde botar, né? Que já é muito bom, pô. Eu posso botar mais uma de arremesso. Pô, faz muita diferença, tá ligado? Então, assim, como eu estava falando na live. Durante essas temporadas do 2K, tipo, em setembro, outubro, dezembro, janeiro. Você vai ter um motivo diferente pra jogar. Porque você vai querer atingir um certo level pra pegar uma certa coisa no passe de batalha do jogo, tá ligado? Pô, então eu achei isso muito maneiro, cara. Eu achei isso. Que foi nessa teoria que eu estou pensando. É uma parada que pode ser muito boa. Pode mudar muito o jogo porque vai dar muito ânimo pra jogar. Cada um vai ter um ânimo diferente pra jogar. Vai querer atingir um certo level. Por exemplo, sei lá. Em outubro, o level 24 foi uma camisa do Kobe. Pô, a maioria das pessoas vão querer pegar, tá ligado? Uma camisa lendária do Kobe, tá ligado? Porque depois que passar outubro, não vai ter mais. A camisa não vem na loja. Não vai vir em outras temporadas, tá ligado? Então, vão ser itens exclusivos a cada mês. Então, assim, vai ser uma parada maneira. Se funcionar nessa teoria como eu estou pensando. Como está dando a entender aqui. Por exemplo, o Patinhos. O Patinhos não vai voltar em outra temporada, tá ligado? Então, poucas pessoas vão ter o patinho. Só quem é atingir o level 30, na primeira temporada. Então, eu acho que vai ser uma parada muito maneira. É claro, tem muitos que ver como é que vai ser o gameplay. Eles já falaram, inclusive, né? As animações não vão estar liberadas logo de cara. Então, o Cunslide não vai voltar pro jogo, pra quem tá se perguntando. Então, algumas animações vão vir só mês a mês, tá ligado? Eu não sei se vai vir no passe de batalha, por exemplo. As animações do Stephen Curry no passe de batalha da... O terceiro passe de temporada. Não se chama de passe de batalha, mas... Sei lá, as animações do Curry no passe de batalha do terceiro mês. Por exemplo, o terceiro passe de temporada. As animações do Curry. Eu não sei se vai ser assim. Mas eles já falaram que não são todas as animações que vão estar liberadas logo de cara. Então, pode ser que elas venham no passe de temporada, mês a mês. Sei lá, do Stephen Curry em janeiro. Do... Sei lá, do Lebron James em fevereiro, tá ligado? Não sabemos. Então, assim, esse é o vídeo pra falar dessa novidade, né? Que é o passe de temporada no 2K. E eu acho que isso pode fazer uma diferença muito grande, cara. No jogo vai dar uma animação muito diferenciada pra gente jogar mês a mês aí. O jogo vai estar sempre diferente. Se for isso que eu tô pensando, eles já falaram, né? Que as animações vão ser liberadas de mês a mês. Enfim, não vai ser aquele jogo sempre repetitivo. Todo mundo tá fazendo as mesmas animações. Vamos ver como é que vai ser, cara. Isso promete muito, ó. Liga os motores. A primeira temporada, jogadores para passear, soltando caixa na Síria e na Neighborhood. Como grande prêmio, tá ligado? Então, tem muita coisa legal que pode acontecer nesse passe de batalha. Existem muitas coisas a explorar e ver no Neighborhood, que é a versão do PS4, do PC e do Xbox. Mas também queremos ampliar seus horizontes em destinos mais tropicais. Os jogadores de PlayStation 4 e Xbox One do 2K22 partirão para o Caribe na primeira temporada. Onde você poderá exibir suas habilidades no converso de um navio de cruzeiros e nas quadras mais pitorescas do mundo, localizadas em ilhas, né? Então, cada temporada vai mudando também no PS4. Isso é maneiro para a galera que ficou na antiga geração, né, cara? Então, assim, tem também sobre isso aqui que é a novidade das músicas do jogo, né? Agora, em que serão adicionadas novas músicas à trilha sonora toda sexta-feira, durante a temporada, né? Então, vai ter uma sexta-feira durante as temporadas que vão adicionar novas músicas ao jogo. Então, isso é bom. A gente não vai ficar com músicas repetitivas durante o 2K inteiro. Isso é bem legal, cara. Então, tem novidades no MyTeam também, que aí você pode dar uma olhada depois. Tem um DW que eu falei, né, que a 2K introduziu no 2K21 e agora eles vão melhorar, né? Vai dar para você jogar o MyPlayer feminino online diretamente, né? Recompensas como VC, pacote de roupas, badge, esmalte para unhas e muito mais no 2K22. Então, agora, você vai conseguir jogar online com a WNBA. Então, isso é maneiro. Então, assim, para concluir, cara, vou deixar o link na descrição. Vá lá, leia, tire suas conclusões. Mas eu fiquei uma hora em live. Você pode ver o VOD lá. Eu falei muito mais, assim, com muito mais detalhe na live lá na Twitch, na JPLES TV. O link está na descrição direto do VOD para você assistir. E a gente discutiu por mais de uma hora o que pode ser nessas novidades. E, na minha opinião, cara, esse passo de batalha está bem legal. E pode trazer uma diferença muito maneira para o jogo. E eu acho que vai ficar muito bom. O jogo não vai ficar repetitivo. Em teoria, você vai sempre querer entrar durante as temporadas para pegar um level diferente e tal. E uma coisa para finalizar, né, cara? Eu não falei. Como não tem mais Superstar, Elite, Legend, você deve estar se perguntando. Como é que a gente vira Legend no jogo? Se você atingir o level 40, né? A gente já falou, né? O level 40 aqui, o que é o último de cada temporada. Quatro vezes o level 40. Quatro vezes você leva, você vira Legend na hora. Então, assim, em teoria, vai ser mais fácil para você virar Legend no 2K. Você não vai precisar jogar 15 mil jogos, né? Em teoria. Vamos ver como é que é, como é que faz para subir de level no 2K. Mas, em teoria, se você chegar o level 40 quatro vezes, você vira Legend. Assim, para acionar o Legend no 2K22, você precisa alcançar o nível 40 em quatro temporadas diferentes. Então, se você pode ser... Você pode pegar 40 na primeira, 40 em janeiro, 40 em fevereiro e 40 em julho, você vira Legend, tá ligado? Não precisa ser seguido. Então, isso é maneiro. Eu acho que facilita para a galera que quer pegar Legend. Acho que existe um mundo, né? Que muita gente que nunca foi Legend vira Legend nesse 2K22. Cara, vou te falar. Gostei muito dessa novidade, como eu falei. Eu falei com mais detalhes lá na live. O link vai estar na descrição. Mas, a princípio, eu gostei muito desse passe de temporada, passe de batalha aqui do 2K22. E se o jogo tiver uma jogabilidade boa, a gente espera sempre que esteja, né, cara? Eu vou comprar o jogo. Uma galera vai comprar. Muita gente é fã do jogo e gosta de jogar basquete. Por mais que você odeie a 2K, tu fale, caralho, a 2K é uma merda, não traz a legenda, não traz o servidor, não traz um monte de coisa. Quando tem uma parada maneira e que vai acrescentar no jogo, a gente tem que falar, por mais que tenha um monte de coisa ruim, que nesse caso, na minha opinião, são os servidores e a legenda, a tradução, né? São as principais coisas ruins do jogo. E vamos ver como é que vai vir o gameplay também. Se vai estar quebrado, se vai estar repetitivo, se vai ter drible de glitch, se não, se vai estar... Entendeu? Vamos ver. Mas, bom, sobre essa novidade que eu vim trazer, que é o passe de temporada, win. Grande vitória da 2K, em teoria, tá muito bom e eu gostei bastante disso aqui, cara. Eu gostei na teoria, tá muito legal. Vamos ver como é que vai ser no jogo. Bom, rapaziada, não esqueçam de fazer a avaliação do vídeo, então. Bota nos comentários o que você achou aí desse passe de temporada ou passe de batalha do 2K. Se você vai ficar empolgado pra pegar o patinho aqui no level 30, ou o sleeve aqui que vai te dar mais um de arremesso, ou quem sabe aqui uma badge, tipo, extra, ou um kart. Será que tu vai ficar empolgado pra jogar mês a mês com essas coisas que vão mudando sempre? Quando o jogo lançar, eu vou fazer um vídeo só mostrando todo o level. E eu vou postar pra vocês aqui, vocês que querem comprar o jogo. Vocês podem esperar que eu vou trazer muitas comparações e vou explicar tudo que tem no jogo, beleza? Não esqueçam, live de lançamento 10 de setembro, 5 horas da tarde. Vão ficar o dia inteiro jogando e mostrando todas as novidades do FK22 lá na Twitch, JPLESTV. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Valeu.